Menor 7 na produção, terror dos bailes Sei muito bem dessa mina, a peça nóis já conhece Sei muito bem dessa mina, a peça nóis já conhece Ela foda, ela foda, ela foda Ela foda, ela foda, ela foda, ela foda Pode ir na 17, pode ir na 17 Pode ir na 17 Ex-ex-ex-ex-ex-ex-ex-ex ex-ex-ex-ex-ex-ex Ex- Ex-ex-ex-ex-ex-ex-ex-ex! Se concentra com função no pau, farovinha safada que eu tô te botando Se concentra com função no pau, farovinha safada que eu tô te botando Menor 7 na produção, terror dos bailes, sei muito bem dessa mina A peça nóis já conhece, sei muito bem dessa mina A peça nóis já conhece Ela pode, ela pode, ela pode, ela pode, ela pode, ela pode, ela pode Pode, ela pode, ela pode, ela pode, ela pode Se concentra com função no pau, farovinha safada que eu tô te botando Se concentra com função no pau, farovinha safada que eu tô te botando Se concentra com função no pau, farovinha safada que eu tô te botando Se concentra com função no pau, farovinha safada que eu tô te botando Se concentra com função no pau, farovinha safada que eu tô te botando Se concentra com função no pau, farovinha safada que eu tô te botando Quebra que eu tô te botando Se concentra com função no pau, farovinha safada que eu tô te botando Obrigado.